Aleluia, Sônia de Deus Aleluia, Sônia de Deus Aleluia, Sônia de Deus Aleluia, Sônia de Deus Jesus está na casa, o choro acabou A vida chegou, a vida chegou Abraço de amigado, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou Aleluia! 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 Que eu ouvi falar que o cerco de Nazaré Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança sem tema de repente A vida é da notícia A sua vida acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa ter Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto que será Viverá A menina ouviu o apóstolo O mestre O sertão Se levanta E da empresa De todos os dias A volta A menina retornou A vida Chegou A vida Chegou A vida Chegou A vida Abraço Teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida Chegou A vida Chegou Abraço Teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer milagre Jesus irá fazer Jesus irá fazer Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre E ainda faz milagres Jesus viu que a gente vai Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus viu que a gente vai Agora Glória! Atrás do teu milagre aí Milagre